Olá, bom dia para você. Estamos no ar a partir de agora com o repórter NBR e as notícias do governo federal desta segunda-feira, 21 de maio. E vamos direto ao Palácio do Planalto conversar com a repórter Luana Karen. Ela tem os detalhes da agenda do presidente Michel Temer. Oi, Luana, bom dia para você. Olá, Renata, bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na TV NBR. O presidente Michel Temer tem reuniões internas esta manhã aqui no Palácio do Planalto. Na noite deste domingo, Temer se reuniu com os ministros da Casa Civil, Eliseu Padilha, e de Minas e Energia, Moreira Franco, e com o líder do governo na Câmara dos Deputados, deputado Agnaldo Ribeiro. Eles trataram da agenda de votações desta semana na Câmara dos Deputados, em especial da medida provisória que trata da privatização de distribuidoras da Eletrobras, entre outros assuntos econômicos. Vamos ver. Nós temos ainda a conclusão da votação do cadastro positivo, dos destaques do cadastro positivo, que é uma matéria importante, e temos outras matérias também importantes, inclusive para a economia, como a questão do distrato, duplicato eletrônico e outras matérias, reoneração da folha de pagamento e outras matérias também importantes. E especificamente também sobre a MP814, que trata da privatização das distribuidoras. E o mercado financeiro fez um pequeno ajuste na estimativa de inflação para este ano, que passou de 3,45% para 3,5%. Os números estão no boletim Focus, divulgado esta manhã pelo Banco Central. O mercado fez um ajuste também na expectativa de crescimento da economia, que está agora em 2,5%. A projeção da taxa básica de juros, a Selic, foi mantida em 6,25%. O boletim Focus reúne as expectativas de mais de 100 instituições financeiras pesquisadas pelo Banco Central. Renata, voltamos com você. Obrigada, Luana, pelas suas informações. E olha, em abril foram abertos mais 115 mil novos postos de trabalho. O melhor resultado para o mês dos últimos cinco anos. Todas as regiões do país registraram retomada na geração de empregos. Nos primeiros quatro meses do ano, já são quase 337 mil novos empregados. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, e foram comemorados pelo presidente da República, Michel Temer. No mês de abril, dados do CAGED, nós tivemos mais 115 mil 898 postos de trabalho. Portanto, nós temos que confiar no que está acontecendo no Brasil. Em todas as regiões brasileiras, teve mais gente sendo admitida do que demitida. São Paulo foi estado com mais contratações. O salário médio das novas vagas foi de R$ 1.532,32. A área de serviços foi a que mais cresceu em abril, com 64 mil novos postos. O destaque desse setor foi o comércio e a administração de imóveis. Esse dono de imobiliária diz que a empresa está crescendo e, com isso, as contratações estão voltando. Recentemente, contratamos mais um recepcionista. Não estava mais comportando a demanda de clientes de contatos que nós estávamos recebendo por dia com uma única recepcionista. Então, nós, pensando já em ter mais contatos e ter mais clientes procurando a imobiliária, estamos agora com duas recepcionistas. Depois de um ano desempregada, Isabel Martins Sampaio conseguiu o tão sonhado emprego. Eu estou muito feliz. Inclusive, eu já me matriculei na faculdade para recomeçar meus estudos, que eu não concluí ainda. E, assim, quando a gente encontra uma empresa que acredita na gente, a gente tem que valorizar. E a empresa que eu encontrei foi ela. E assim, eu vou fazer de tudo para dar certo. Na sequência de contratações, vem a indústria de transformação, com geração de mais de 24 mil vagas. Segundo o presidente da Confederação Nacional da Indústria, as contratações da indústria são importantes porque estimulam o crescimento de outras áreas. Isso mostra que o Brasil começa a investir e começa a comprar máquina e equipamento, o que certamente trará um resultado bastante positivo no futuro. Os dados do Caged foram destaque da fala do presidente Michel Temer durante o Fórum Inovação, a Indústria do Futuro, promovida pela revista Exame e pela CNI. O objetivo foi debater formas alternativas para desenvolver a indústria brasileira por meio de inovações tecnológicas. Durante o evento, foi apresentado o resultado do estudo do projeto Indústria do Futuro, que mostra que essas tecnologias inovadoras já existem. E o país precisa se preparar para aproveitar as oportunidades que surgem a partir delas. O primeiro desafio é que as empresas coloquem inovação em suas estratégias corporativas e que também elas se preparem, preparem a sua equipe, os recursos humanos para esse mundo, então, de inteligência artificial, internet das coisas, todas essas transformações que já, de fato, estão impactando a indústria. A partir de hoje, o processo de solicitação de aposentadoria pelo INSS passa a ser feito totalmente online e também por telefone. A mudança vale também para o salário maternidade. Os trabalhadores só terão de comparecer a uma agência da Previdência se houver alguma pendência. Quem procura uma unidade do INSS geralmente se prepara para enfrentar as filas. Mas essa situação deve mudar. Agora, os segurados que quiserem solicitar aposentadoria por idade ou salário maternidade devem fazer o pedido pelo site do INSS, na internet ou pelo telefone 135. Nesses canais, em vez de agendar o atendimento presencial, a pessoa já faz direto o pedido do benefício. Nós estamos facilitando a vida da pessoa, que ela tinha que agendar, requerendo agência, requerendo uma segunda vez. A gente está falando, olha, você vai ter que ir menos, uma quantidade de vezes menor até uma agência da Previdência. Você vai ter que apresentar menos documentos, porque muitos dos documentos estão já dentro da Previdência. E a partir do dia 24, alguns serviços hoje que são espontâneos, que a pessoa vai na agência do INSS, transformando em agendados para melhorar a qualidade do atendimento e melhorar o atendimento ao cidadão. Para conseguir o benefício, é preciso acessar o site do INSS. Depois, é só clicar no ícone Meu INSS. Se você quer pedir aposentadoria, por exemplo, o próximo passo é clicar em Aposentadoria Urbana. Depois, é só colocar login e senha. Se você nunca acessou o site, precisa fazer um cadastro e a solicitação. Depois de fazer o pedido, é preciso acompanhar o andamento. A pessoa só será chamada a uma agência se houver necessidade. Mas se tudo estiver certo, o benefício será concedido automaticamente. A tecnologia está aí exatamente para isso, né? Facilitar a vida da gente. Eu acho que é uma boa. Eu acho que vai adiantar um pouco mais para as pessoas, né? A gente evita de estar pegando essa fila. Ainda mais a mulher quando está grávida, com aquele barrigão. Tem que vir atrás, pegar essa fila toda. É difícil. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma boa semana para você e continue com a gente aqui na NBR e a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho